Fim da sexta dia Que meu pai me deu Sombras vespertinas Cobrem já os céus Ó Jesus bendito Se comigo estás Eu não temo a noite Vou dormir em paz Com os pecados de hoje Eu sei te entristecer Mas perdão te peço Por amor de ti Sou teu pequenino Livra-me do mal E sossego alcanço Gozo natural Guarda o marinheiro No violento mar E ao que sofre dores Queiras confortar Ao culpado estende Tua mão Tua mão Senhor Manda o triste aflito O consola Pelo amor Pelos pais e amigos Pela santa lei Pela santa lei Pela santa lei Pela santa lei Se dig extraterrestre Eu dormo Sem hesitação Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá Amém.